Galera, antes de começar o vídeo eu quero dar uma dica pra vocês. Você já pensou em ganhar uma grana extra dentro da sua casa e no seu conforto? Pois é, com a Binomo você pode fazer isso. Ela é uma plataforma de negociações online, que é super simples de entender. Basta você prever a tendência do gráfico. Se você acertar, você pode ganhar até 90% do valor investido. Maneiro demais, não é? E o importante, antes de tudo, é você treinar. E o mais legal é que você não precisa já chegar colocando dinheiro. Você pode testar, contar demo, pra testar e conhecer a plataforma. E depois que você estiver mais confiante, aí você vai pra jogo mesmo. E se liga só, uma coisa mais legal pra vocês. Usando o meu link e o meu cupom que tá passando aqui na tela, você vai dobrar o seu valor que você colocar na Binomo. Além disso, você tem o suporte pra te atender a qualquer hora. E você pode baixar o aplicativo no seu celular pra você conferir os seus investimentos. Tô esperando o quê? Clica agora aqui no link da descrição. E aí, galera? Cheguei aqui em Campos do Jordão. Não estou em São Paulo, porque a maioria dos meus vídeos é em São Paulo. Estou em Campos. Vocês devem estar estranhando esse cenário. Tipo, o que tá acontecendo, Zaveta? Pois é, o Gabriel, inclusive, tá em um dos quartos. Ele tá lá dormindo, descansando, porque ele sempre aparece aqui no canal ou com fome ou dormindo. Então, ele tá lá no quarto, descansando. Os pais do Gabriel saíram pra comprar umas coisas de supermercado. E eu falei, por que não mostrar pra vocês a nossa casa aqui de Campos do Jordão? Gente, é a coisa mais linda. A gente acabou de chegar. A gente vai ficar aqui uma semana. E sempre que vocês gostam de saber onde eu tô, eu vim aqui uma pra vocês um pouquinho na nossa casa aqui de Campos. Então, espero que vocês gostem. Vamos ao tour. Se você já gostou do tema do vídeo, dê seu like. Se não é de canal, já se inscreve. Ativa, se não me compartilha com os amigos. E não liga que eu tô andando, porque eu não gosto de falar parada. Eu tô andando. Então é isso. Vamos embora pro vídeo pra vocês conhecerem um pouquinho de como é a casa aqui em Campos. Gente, chegamos em Campos. E lá do outro lado tem uma outra casa. Que é onde tem outros quartos, enfim. O Gabriel e o Pedro já estão jogando ali, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho, peraí. Gente, essa aqui é a nossa casa de Campos. Eu vim aqui fora pra mostrar pra vocês como ela é, pra explicar um pouquinho. Aqui é o lado de fora, que é uma das casas. E ali tem a outra, que é onde o Gabriel e a gente vai dormir, porque ela tem piscina aquecida. Tem tudo. Eu vou mostrar pra vocês. Então vamos lá. Aqui é a entrada da casa. Ali é o estacionamento, né, dos carros. Aqui, ó, a gente pode fazer uma lareira. É lareira? É tipo a noite, sabe? Uma fogueira, fogueira. Isso aí. E vou mostrar pra vocês então como é que é a casa. Vamos lá. É muito lindo. Como eu falei, aqui é o estacionamento. Gente, olha essa vista. Sensacional. Aqui tem um espaço, né? Você pode jogar o que você quiser. Ali em cima tem uma sacadinha. Gente, olha, eu acho que o pôr do sol se põe aqui. Vai ser muito lindo a gente fazer a fogueira ali e ver o pôr do sol aqui. Mas vamos entrar aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho, ó. Toda a casa aqui, ela é o vidro transparente. Então aqui tem uma salinha internamente. Aqui você entra. E tira, aqui já temos aqui a sala. Fizeria uma lareira. Aqui é uma das salas. E aqui tem uma escadinha pra você subir lá em cima. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Mas antes de subir, ó, aqui é um corredor dos quartos. Tem muitos quartos, depois eu mostro. Aqui tem um banheirozinho. Aqui é uma salinha pra comer. E aqui é uma das cozinhas. Essa cozinha, gente, olha isso. Super bonitinha, ó. Arrumadinha. Enorme, inclusive. Vou até mostrar aqui pra gente subir aqui em cima, ó. Subir, né? Óbvio que eu ia subir em cima. Falei subir em cima. Não, né? Subir pra baixo também não dá. E essa escada aqui dá meio medo, porque ela é bem pequenininha. Então, calma que ela é em círculo. Tem que ter cuidado só pra ela não cair. Bom, aqui é o sótão. Tá, vou mostrar pra vocês como que é aqui em cima. Olha, aqui em cima, gente, olha isso. Que coisa mais bonitinha. Aqui é a sala. Aí aqui tem a varanda. Gente, olha essa vista. Alguém avisa. Olha essa vista. Que coisa mais linda. Mesmo que o sol nasce aqui, ó. Dá pra ver tudinho. Ali na frente tem um quarto. Aqui, inclusive, ó, tem uma cama. E aqui é um quarto de casal. Só que aqui o teto é bem rebaixado, ó. E aqui tem um banheiro. Só que o banheiro também é bem rebaixado. Agora eu vou descer aqui pra mostrar pra vocês os outros quartos e a outra casa. Ai, que susto. O Gabriel tava deitado aqui, já aproveitando a cama. A gente nem sabe quem vai ficar com esse quarto. Mas, enfim. Temos... Temos esse quarto aqui com duas camas de frente pra esse banheiro. Olha esse espelho. Tem um aqui que eu não posso mostrar porque é o quarto do Pedro do céu. Ele tá usando ali a banheira. Ele tá aproveitando a banheira. Aqui é um outro quarto que é enorme aqui, ó. Cama de casal. E aqui tem esse outro banheiro. O Pedro já estreou a banheira. Tava quentinho? Tava. O Pedro há duas camas. O Pedro já aproveitou a banheira dele. Ajudou a fazer no tour rapidinho. Porque, assim, os pais do Gabriel saíram e a Paula, ela foi comprar... É. A Paula, que é a minha sogra, ela foi comprar alguma coisa no mercado. Que ela acha que é creme de leite. Só que ela comprou e esqueceu no caixa. Então, eles tão voltando pra buscar. Inclusive, aqui do lado de fora tem uma horta. Inclusive, tem uma horta de tomate aqui, ó. E eu vou mostrar rapidinho pra vocês como que é a outra casa. E como que é a área de lazer aqui por fora. Porque, juro, é muito linda a coisa mais linda. Ó, gente. Essa é a área de lazer. Tem uma trilhazinha aqui pra você seguir. Aqui tem uns balanços. Ali é a horta que eu falei pra vocês. Aqui tem uma casinha pequenininha pra brincar. Ali atrás dessas árvores tem um campo liso. Pra jogar bola, o que você quiser. Vamos agora entrar nessa casa, gente. É a coisa mais linda, juro. Olha esse fundo. Primeiro que é ali, ó. É onde a gente tava. Agora tem essas mesas aqui de fora. E olha isso, onde fica a piscina, minha gente. A piscina fica nessa área aberta, toda de vidro. E, inclusive, ela é aquecida, tá? Entrando aqui, ó. Tem tudo de vidro. Só que a noite, né. A gente vai ter que fechar porque tem bastante pernelongo. Inclusive, eu já trouxe repelente. Aqui, ó. A cozinha, gente. Olha essa cozinha. Ela é imensa. Dá pra gente fazer aqui pizza, churrasqueira. Aí, aqui tem uma sala. Mas é assim. E um dos quartos, eu vou mostrar pra vocês. Aqui tem um banheiro normal. Aqui, a gente tem um corredorzinho. Não liga a bagunça. E aqui, temos o banheiro. E aqui tem outro quarto aqui do lado, que é onde vai ficar a prima do Gabriel. Que é aqui. Inclusive, ela não chegou. Ela vai chegar ainda um pouquinho mais à tarde. Porque aqui é campus, né. Um pouquinho longe de São Paulo. Mas ela chega daqui a pouco. E bom, aqui do outro lado, ó. Aqui é a vista que eu mostrei pra vocês. Aqui temos a mesa de pimbolim. Ali atrás, com essa área toda aberta em cima. E olha isso. Muito, muito linda. Com essa vista. E aqui, tcharam. É a piscina aquecida. Olha isso. Entrando, já tem um clima quente. Eu sou toda afobada em questão de bicho. Nossa, tem um eco, né. Porque eu não gosto muito de pernelongo, esses bichos assim. E porque eles sempre me picam. Então, eu já trouxe repelente pra passar. E aqui, quando você entra nessa área, não liga o eco. Porque aqui é tudo fechado. Mas quando você entra nessa área, já tem um coisa quente, sabe. Então, aqui é a piscina aquecida. Aqui, gente. Olha isso. Tem altas fotos, juro. E aqui eu vou ver. Porque quando a gente chegou, a piscina não tava, tipo, ligada pra ser aquecida. Então, eu acho que não ligaram ainda não. Tá meio geladinha. Aqui do outro lado, a gente tem uma sauna. Pois é. Tem alguma sauna? Que esse é o banheiro. Também tem pra você ligar o chuveiro. E aqui dentro é a sauna. Ó. Pra vocês terem uma ideia. Ela é gigantesca. Gente, acabou de chegar. A gente vai aproveitar bastante. Tenho certeza. Tem até umas flores aqui, vermelhonas. Inclusive, já me segue no Insta. Porque eu já vou postar foto com muitas coisas aqui. E eu quero vocês lá curtindo, viu. Então, gente. É um tour geral. É aqui fora. Ali fora, ali, ó. Gente, olha isso aqui. É muito verde. Ali a gente vai fazer uma fogueira pra noite. Pra gente fazer marshmallow, enfim. E olhar o pôr do sol. Que eu acho que o pôr do sol é pra esse lado. Não sei. E aqui, então, é outra casa que eu falei pra vocês. E essa casa que a gente tá é onde tem a piscina aquecida. Juro. É a coisa mais linda. Eu não me aguento com essa iluminação natural. Olha isso. A loirona. Agora aqui eu tô realmente o poeira. Amei essa iluminação. Nem vou precisar de uma ring light. A luz... Gente, olha isso. Eu tô loira. Meu Deus. Que gata. Gente, eu vou dar oito pro Gabriel. Cadê? Vem cá. Cadê o Gabriel? Eu tinha. Ai, eu acho que tem um bicho me picando, amor. Gente, essas flores aqui que eu falei que eu quero tirar foto. Olha isso. Gente, eu achei um beija-flor. Eu não acredito. Olha isso. Que coisa linda. E vou. Gente, mais ou menos essa é a casa um pouquinho. Tentei mostrar pra vocês um pouquinho de tudo o que é. Porque ela é enorme. Então, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem qualquer outro vídeo aqui de Campos, me deixem aqui nos comentários pra eu trazer aqui pra vocês. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se vocês não são assistindo o canal, já se inscreve. Ative o sininho. Compartilha com os amigos. E é isso. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.